As Suas Brigas Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder E é tão difícil eu chegar em casa E não ter o sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão E esse ciúme vai matando aos poucos Este amor que existe em meu coração Se tô na rua eu penso em ir pra casa Mas eu perco a graça, é minha oficina E esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e quer bem Isso é eu Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Você pode me perder E aí E aí E aí Obrigado.